O chão lá pra dormir? A casa de Val tá lá que dá pra dormir. Pode ficar despreocupado. Carnaval é ano novo. Mas é ano novo. Ano novo não é da rua. Carnaval é o povo que é em tudo. Por que é que é em tudo? É, mas... É como é que é sempre. Quando tá calor, tá não tá na área. Quando tá calor, tem a casa de volta. Tá mais desocupado, aqui vai tá dormindo. Não passa noite no trabalho. É um burqueiro bravo. Antes de alguém bater na moto, já bate sempre na barriga. Primeira moto lá.